O que você fez aí, rapaz? O que é? Você viu o que você fez aí? O que eu fiz? É o meu dinheiro que eu paguei aqui. Você quebrou o ovo. Mas eu estou facilitando para o senhor, o senhor não vai comer o ovo? Eu vou comer o ovo. Então, mas já vai... Você quebrou o ovo para botar aqui, viu o que você fez? Mas, seu filha da... Eu estou facilitando para o senhor. E facilitando o que você fez aqui com o ovo? Mas ela não sabe, né? Vou dizer uma coisa, vou buscar outro e não vou pagar. Quem vai pagar é você. Eu tenho que pegar o ovo para comer. Ah, vai. Vai procurar a sua turma, se você... Você é louco, meu? O que é isso que está fazendo? Você é maluco? Do quê? Quebra no ovo. Eu estou fazendo o meu. O que é isso? Não, mas... Você... Você é maluco? Não, mas eu... Você vai pegar outro e vai pagar. É, vai sim. Maluco, está abrindo o ovo. Você é maluco? Você não pensa bem? Como é que põe um louco desse para você acordar esse papai? O que tem gente que quebrou o ovo para você encontrar? Como é que eu vou dar de presente para meus filhos na pasta se você quebrou o ovo? Ué? Por que você quebrou? Você... Mas, mas... Eu quero inteiro. Se eu quiser se quebrar, eu tinha quebrado e tinha apoiado aí para passar no sacha. Mas, peraí. Como é que a senhora vai comer o ovo? Mas, não interessa, meu. Eu quero ele inteiro. Ah, aqui, minha senhora. É o seguinte. A senhora vai conseguir engolir esse ovo inteiro? Não vou conseguir, mas não interessa. Então, ué. Eu não posso fazer isso. Eu quero que você vá lá e pegue outro. Eu não salto aqui. Quando você não for lá, eu acho que vai ficar parado. Eu não vou levar o ovo quebrado, não. Pode ser que eu vá tirando. Ah, pode ser quebrado. Ah, é. Que história é essa? Hein? Que história é essa? O que foi? Ô, quebramos ovo tudo, rapaz. Quebramos ovo, sabe, na minha casa? Que história é essa? Estou pagando, você quer quebrar os ovo tudinho, lá? Não. Que história é essa? Peraí, 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 peraí.